se chama urutau, que é o urutau bicho, rapaz, que amor tá não, o olho dele tá mexendo ele é desse tipo, ele fica o dia inteiro alguém já viu o urutau olha o biquinho dele, o tamanho que é urutau, ele é meio pintado olha o peito dele, não tem pena não, parece, no peito não quem não conhece de noite o papai, ele grita como é que vai ficar desse tipo, quietinho desse tipo ó, voou foi embora ele é grandinho olha, tem um ovo ah, ele tá chocando, né chocando daqui a pouco ele tá aqui de volta o ninho alguém já viu um ninho desse? acho que não, né por isso que ele tá aqui